Música Olá pessoal, eu sou o Val Comini, coordenador de B2 Eu sou a Camila Comini, coordenadora de B2 Somos do Núcleo Bandeirante Garou Hoje vamos mostrar para vocês um pouco da nossa atividade na Cachoeira do Carafá Acompanhem com nós até o final da nossa atividade Música Chegamos ao nosso local de atividade Toda vez que a gente chega num local que não é o nosso habitat normal Fazemos a nossa saudação ao terreno Música 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 Toda vez que a gente chega num local a gente procura Um lugar adequado para fazer um lugar adequado para fazer a montagem de campo Caso chova, para não cair bicho na comida Música 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 Pessoal, vamos lá aproveitar a cachoeira, conhecer um pouco dessa natureza aí que tem a nos esperar aí Bora lá, vamos lá Música 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 A polícia Eu vou ver te achar só de noite Agora, depois do campo montado Vamos fazer a nossa fogueira Para preparar o nosso alimento Na nossa fogueira utilizamos Os recursos que temos na natureza Os galhos e as pedras Para fazer o fogão Sempre já dando uma ajustadinha Vai ficar mole Sempre que você trabalhar com nó Tem que ser bem ajustadinha E faz um nó bonito Quando você faz um nó bonito Deixa essa monta aqui por baixo Vamos lá Saiu aqui a comida, hein? E aí pessoal, eu sou o Adriano Estou no Movimento Bandeirantes Aqui, garouco de alumínio Há uns sete anos já E estou muito feliz Gosto de participar nessa equipe É um movimento educativo É um movimento que O objetivo principal dele É desenvolver o potencial máximo De cada jovem, de cada criança De cada adulto Venha você também Venha você também fazer parte da nossa equipe Venha você também fazer parte da nossa equipe Legenda Adriana Zanotto